Olá você que me assiste nesse instante, hoje eu estou aqui com o Sandilo, um Renault Sandilo, que está com um problema sério de temperatura, recentemente o proprietário avisou que queimou a chanta do cabeçote, aí estou checando para ver o que está acontecendo, está subindo muita temperatura, deixa eu funcionar ele aqui para ver, para mostrar o que está acontecendo. Vou dar uma pausa aqui para a temperatura chegar no normal dela, daqui a pouco eu volto a mostrar. Já era para ter armado o eletroventilador, não armou, então o que está acontecendo? Até uma coisa estranha, ele liga o compressor do ar-condicionado, mesmo sem o ar-condicionado estar ligado, e na hora que ele liga, ele liga também o eletroventilador, só que em uma velocidade muito baixa, ele não consegue refrigerar, e a tendência da temperatura é só subir. O ar-lão baixa de jeito nenhum, ele já deu o sinal lá e armou o compressor do ar-condicionado. Bom, olha lá, chegou no máximo, eu vou até desligar o motor para não ter comprometimento. Então, é o seguinte, eu estou fazendo os testes na parte elétrica, para poder conseguir identificar qual o problema. Assim que eu descobrir o problema, eu volto a mostrar aqui. Aí, com a temperatura elevada do jeito que está, o motor está desligado, mas olha o eletroventilador lá, ele está girando um pouquinho e está falhando também, olha lá. Está girando os trancos. Continuar aqui para ver o que pode ser. Aqui o relé da segunda velocidade, medir a tensão aqui para ver se o fusível está normal. 12,2 mútuos, então está certo. Agora vou ligar, fazer um jump aqui para ver se ele funciona. Não funciona. Não funciona. Continua girando lá. Baixíssima velocidade. Quase parando. Bom, retirei o relé da primeira velocidade e ele parou. Medir a tensão aqui para ver como é que está. Olha só o que está acontecendo aqui de estranho. Eu tirei o relé do compressor, o relé da primeira velocidade e o relé da segunda velocidade. Eu vou jumpar aqui o relé da primeira velocidade. Ele arma o compressor, mesmo sem estar ligado, sem o relé estar no lugar aqui, olha. Vou ligar, jumpar aqui a segunda velocidade. A mesma coisa. Ele arma o compressor do ar-condicionado. Simplesmente estranho. Não entendi até agora o que é. Vou continuar a fazer o serviço de verificação aqui. Assim que eu tiver um posicionamento, eu volto a mostrar. Bom, agora eu estou aqui debaixo do carro. Tive que tirar o pé de aço. Vou poder chegar no comando do motor aqui para ver. Aventuinha, se tem algum problema. Eu liguei lá direto e está funcionando. Não tem nada a ver, não. Não tem problema, não. Continuando os testes. Olha o que eu encontro aqui. Deixa eu posicionar aqui para mostrar direito. Está vendo esse parafuso aí? Aí tem um cabo terra nele. Cabo negativo. Olha aqui. Está vendo como é que está mexendo? Esse parafuso está frouxo. E esse é o aterramento desse sistema aí. Então vou providenciar o reapé dele. Ver por que está frouxo. E daqui a pouco eu volto a mostrar. Bom, ele está só frouxo mesmo. Não tem nada de... Ou esquecer de apertar, ou não apertar direito. Alguém que mexeu ali. E com o tempo ele foi soltando. Vou acabar de fixar aí. Vou fazer os testes lá em cima para ver. Bom, fiz o reaperto daquele parafuso lá do FITERRA, né? Do cabo terra. Agora vamos testar aqui para ver se o eletroventilador funciona. Vou pegar a primeira velocidade. Funcionou o bolo livre ele aí, ó. E compressor nada, né? Agora vamos ver a segunda velocidade. Perfeitamente. Agora acabar de montar o que eu desmontei. E fazer o teste. Mas vou deixar para fazer esse teste amanhã. Porque já são... 19 horas já. Estou quase o dia inteiro mexendo nesse carro. Amanhã eu acabo de... De montar esse aqui. E fazer o teste. E volto a mostrar. Bom, e na manhã seguinte resolvido o problema. Tem mais de meia hora que o motor está ligado. E está mantendo a temperatura ali. O eletroventilador acabou de entrar agora. Na primeira velocidade. E o carro está parado e vai manter aí. Temperatura mais baixa. Diferente daquela que estava ontem. Chegou a... A encher a escala toda, né? Então está resolvido o problema. Então isso aí. Mais um problema resolvido pela Alta Elétrica Ney. Em Divinópolis, Minas Gerais. E mostrado pelo canal Ney Pereira Oficial. Gostaram do vídeo? Gostaram da dica? Dê um like nele aí. E se não for inscrito no meu canal. Se inscreva também. Aí ao se inscrever. Não se esqueça de acionar o sininho no alto da tela. Para que toda vez que tiver um vídeo novo. O YouTube avise vocês. Muito obrigado por assistir. E até uma próxima. 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 Tchau, tchau.